A única forma da gente não se atropelar e não atropelar os pacientes que precisam desse conhecimento é a gente poder saber o que fazer com essas pessoas que precisam de cuidados paliativos. A abordagem multiprofissional que vai ofertar o alívio do sofrimento, todos os tratamentos disponíveis para o alívio do sofrimento físico, emocional, social, familiar e espiritual. Que uma pessoa que enfrenta uma doença, que ameaça a continuidade da sua vida, vivencia desde o diagnóstico. Então quando a gente fala de cuidados paliativos, a gente não está falando dos cinco minutos finais. Cinco minutos finais estão incluídos no processo do cuidado. Mas evidentemente, quanto antes tivermos acesso ao alívio desse sofrimento, tanto melhor se torna a vida do paciente, dali em diante.